O que é o vento? Ando à procura de China e de égua que arrasta todo O outro dia bem cedo, era alta a madrugada Você dava alta, comia uma rosilha apoiada A cheira e gostaria de deixar que ela se plantasse Saiu batendo cangalha na frente da rica estância Mas saiu batendo tão forte que levantava as quatro patas Eu ia batendo com a mão e perguntando pro patrão Um dia deixei a estância, senti saudade do rancho Que era chucra, eu deixei manso, conforme quis o patrão E me larguei redomão, levando junto a cordiona Pra me livrar das gaviouras Que querem com mais tepio Bueno moçada, e é desse jeito que nós começamos mais um Sem Alambrado Aqui direto do CT Terra Negra Com meu irmãozaço Bruno Ávila Que já recarta do baralho marcado do Sem Alambrado Né? Desse programa de vocês da Lagoa TV Como é que tá Bruno? Fala aqui pra nós Estamos bem, Marcos de Bolo Muito feliz de novo poder prestigiar o evento Sem Alambrados O nosso programa Que cada vez mais toma espaço Nas redes sociais E leva um pouco da nossa tradição A tradição aqui de etapes Pro resto do mundo, né? Porque a internet é uma coisa hoje que gira o mundo inteiro Muito contente Muito contente de estar aqui Ainda mais do CT Terra Negra Do meu irmão Charles Borba Dessa turma aí Que são homens do cavalo Que defendem a bandeira do cavalo Conhecedores de primeira Né? Eu fico muito contente de estar aqui Nessa casa fazendo programa contigo Pois era isso que eu ia te perguntar Quanto ao Charles Borba Que daqui a pouquinho vai estar aqui com nós Tu já conhece e acompanha o trabalho dele há tempo O homem conhece cavalo ou não conhece? Olha, Vigo Eu sou criador de cavalo desde 1992 É meu afixo Eu a vida inteira Lidei no meio desses animais aí De quatro partes E posso dizer que nós temos dentro de etapes Um profissional especializado em cavalo crioulo Em animais em preparo pra morfologia Em preparo pra prova O Charles é um cara que conhece cavalo Se dedica aos cavalos Portanto é que os animais dele tem um preparo diferenciado E é uma opção dentro da cidade Pra quem quer ter um animal Tem um animal de repente com valor maior Que queira ter um potencial a mais dentro da raça crioula Participar de exposições, de provas Essa turma aí dele não é fraca E nos próximos programas, gente Nós vamos mostrar um pouquinho do trabalho diretamente com o Charles Dos cavalos que ele tem aqui Do que ele faz, do trabalho que ele vem produzindo E eu posso dizer também de carteira Assim como o Bruno já falou Que eu conheço esse rapaz, não é de hoje O Charles Borba é um cara que trabalha Que trabalha com cavalo há muito tempo Se dedica E faz com maestria Faz o que sabe fazer Domina esse assunto Pode encerrar com mais um pouquinho de Mano Lima Para nós aí Vamos lá Mete bola Quer Mano Lima? Pode ser Coisinha que atenta aos olhos Eu te escrevo meu amor Não quero que tu repare Na letra de um tomador Aqui vou levando a vida Quebrando o bicho de potro Manda me dizer querida Como é que eu tô nesse corpo? Aqui vou levando a vida Quebrando o bicho de potro Música